Olá, estamos de volta e interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a divulgação do relatório Education at a Glance 2015 Panorama da Educação. O documento é uma iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e traz dados educacionais de 46 países. Vamos acompanhar. O diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, Sr. Carlos Eduardo Moreno Sampaio. Neste momento, convidamos o Sr. Diretor Carlos Eduardo Moreno Sampaio para proferir algumas palavras. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao INEP. Eu gostaria de dar boas-vindas aos representantes da OCDE, Sras. Corine e Camila, que estão para a divulgação do EAG 2015. Eu não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de mencionar os nomes dos coordenadores Célia Gedeon, Fábio Bravin e Laura Bernardes, e, assim, cumprimentar a todos os servidores da Diretoria de Estatísticas Educacionais, que, com seu trabalho, produzem boa parte das informações sobre educação no Brasil e que são utilizadas nos relatórios internacionais, como o Education at a Glance. Gostaria de parabenizar, de forma especial, minhas colegas Camila e Juliana e a colaboradora Margareth, que, sob a coordenação de Daniel Cabistrano, tiveram uma participação ativa na elaboração desse relatório. Participação essa que se deu desde a organização e classificação de tantos dados de diferentes fontes. Trabalho que exige conhecimento, precisão e cuidado. Mas também na efetiva participação, na definição e acompanhamento dos resultados sobre o Brasil que estão disponíveis na publicação. Cabe-se aliantar que, além dos resultados apresentados pela OCDE, o INEP também elaborou um resumo dos dados sobre o Brasil, que também estará disponível para consulta. Muito especial pela forma como trabalha a OCDE, valorizando a participação dos técnicos dos países, sobretudo porque constam nos relatórios países em diferentes estágios de desenvolvimento educacional. E, por isso, é muito importante esse diálogo, para que haja troca de experiências, a fim de que os fenômenos educacionais possam ser bem entendidos e retratados com precisão. Porque é importante a comparação internacional. Mário Augusto Teixeira de Freitas, pioneiro das estatísticas educacionais no Brasil, e a quem o INEP homenageia com o nome deste auditório, avaliava, em 1940, as estatísticas brasileiras sobre retenção e evasão escolar. E se perguntava se o comportamento observado no Brasil era uma particularidade nossa ou um fenômeno de caráter mundial. Assim, ele foi buscar essas estatísticas de outros países, e comentou os resultados de Chile, Argentina e Uruguai, dizendo, Vistos esses três expressivos exemplos, podemos bem dizer que a deserção escolar é um fenômeno ainda muito intenso e mais ou menos generalizadamente observável entre as nações americanas. Mas, no Brasil, como demonstram os números que estamos comentando, a situação ainda é bem mais sombria do que a verificada nas três progressistas repúblicas do sul do continente. E a gravidade desse aspecto da vida brasileira exige da estatística um depoimento mais positivo e mais detalhado. Penso que o INEP hoje concretiza as aspirações de Teixeira de Freitas. O que desejamos é que a comparação internacional se some aos esforços que já empreendemos no INEP em âmbito nacional, com a finalidade de oferecer subsídios qualificados para a formulação, para o monitoramento e para a permanente avaliação das políticas educacionais do Brasil. Para finalizar minha saudação, cito o professor Chico Soares, que em nossas conversas, ao analisar as estatísticas que produzimos, costuma dizer que a educação no Brasil está em movimento, destacando que já fizemos muito, mas sempre lembrando e nos alertando que ainda temos muito a fazer. Muito obrigado pela presença e bom evento a todos. Agradecemos o senhor Carlos Eduardo Moreno Sampaio. Neste momento, passo a palavra ao senhor Francisco Soares, presidente do INEP. Minha saudação a todos, satisfação tê-los aqui, aqui no INEP, num momento importante para a história do Instituto. Nós sempre queremos ser os primeiros, ainda que talvez essa seja uma ideia que a gente devesse deixar para trás e passar a ser membro de um coletivo. Mas é a primeira vez que esse importante relatório é lançado no Hemisfério Sul, a Corine nos disse. Então, isso dá um pouco da dimensão, da qualidade do trabalho que, como o diretor Moreno falou, o INEP vem fazendo. Dá um orgulho para isso. Dá um orgulho de sermos membros de um grupo que tem uma excelência no seu trabalho aqui reconhecido. Nós participamos de forma muito ativa e altiva nas interações com a OCDE. Todos os dados que estão colocados hoje, eles já foram divulgados. Portanto, o que nós ganhamos hoje, o país, é colocar o nosso dado na comparação internacional. Perceba, qualquer número, para ter sentido, ele tem que estar comparado com algum outro número. E aí tem duas grandes possibilidades. Ou a gente compara esse número com a mesma característica anos atrás, ou a gente compara entre unidades similares, que é o que está acontecendo aqui agora. Nesse sentido, tem alguns dados que eu gostaria de comentar que mostram muito o esforço brasileiro agora sendo reconhecido internacionalmente. Em 2000, o Brasil, se eu comparo o dado de 2000 com o de 2013, o Brasil dobrou em termos reais, e aí os reais é o real, a nossa moeda irreal é o deflacionado, o que o país investe na educação básica. Esse é um salto enorme, porque a educação básica é fundamental, como o próprio nome já diz. Então, o relatório está nos mostrando isso, que entre todos os países, o relatório agora compara 2008 para 2013, o Brasil é o que mais cresceu per capita. Perceba, nós estamos fazendo um enorme esforço, enorme esforço para colocar mais recursos na educação. Há uma outra tabela que mostra do percentual de gasto público quanto que o Brasil está gastando. Ele está em terceiro lugar. E isso, de novo, é importante. De tudo que o país gasta, no Brasil, nós estamos um pouco acima de 18%, chegando a 19%. E isso é algo muito diferente. É claro que a nossa dívida educacional é uma dívida muito grande, mas ela está sendo paga. Perceba, e isso é algo que nós devemos tirar alegria e orgulho. No entanto, a questão da informação é uma questão importante. Há pontos que a gente não conseguiu tornar claros ainda. E aí eu convidaria cada um que está aqui que não só entendesse, mas que procurasse produzir algo que esclarecesse o seguinte ponto. Há uma tabela que diz que, quando olhamos os dólares aplicados em educação, o Brasil aplica um terço do que um país como a Bélgica. Claro, o PIB per capita da Bélgica é três vezes maior do que o PIB per capita brasileiro, um pouco menos do que três vezes. É impossível uma área única. Nós não podemos pegar uma área, qualquer uma que seja, e dizer para essa área eu vou pagar, eu vou gastar o que se gasta no outro país. Porque as necessidades, elas são todas, elas ocorrem todas a um só tempo. A necessidade educacional, a necessidade de saúde, a necessidade da mobilidade, da segurança. Ou seja, o importante é verificar o esforço. No entanto, essa comparação é sistematicamente colocada. Ela é sistematicamente colocada como se nós não estivéssemos fazendo o esforço. Dizendo, quando você diz que é um terço, você sugere, é possível ter aqui o mesmo valor lá de um outro país. Não é possível. Então, esse é um ponto que aparece, infelizmente, numa cobertura equivocada, mas muito difundida. E aí não é uma questão só de imprensa, é uma questão do argumento. Tem vários atores educacionais que usam essa comparação. Eu, nas audiências, na Câmara, eu, mais de uma vez, tive que me defrontar com deputados utilizando essa comparação. Perceba, a gente tem que ter um número, o número tem que descrever a realidade, ele deve descrever toda a realidade, o INEP divulga todos os seus dados. Agora, nós não podemos aceitar uma visão desnecessariamente pessimista como se fosse descrição da realidade. Dar ênfase a uma comparação nominal, esquecendo a comparação do esforço, não é exatamente a melhor maneira de sintetizar a realidade. Há vários outros resultados que são muito bons de ver. Por exemplo, os diretores brasileiros percebendo, em 2013, que existem mais recursos. A percepção do diretor de que a escola tem mais coisas, mais meios de ensinar. Agora, é lógico que, na hora em que a escola passa a ter mais meios, mais tecnologia, cria-se uma outra necessidade. Há problemas que são bons de existirem, com esse problema que o professor se sente ainda pouco preparado para usar tecnologia. Mas tecnologia começa a existir. Perceba, se ela não existisse, ninguém estaria notando a sua dificuldade em uso disso. Então, são dados, são dados importantes, eu insisto nessa dimensão do INEP. O INEP tem uma função social importantíssima, que é descrever a educação. A educação como ela é. A educação no acesso, no caso da educação básica, no acesso, na trajetória do aluno, nos aprendizados, mas também nas condições da escola, mas também nas caracterizações dos docentes. Quer dizer, esse é o esforço que nós estamos fazendo, dar uma visão clara de como está a educação no Brasil, para que a educação possa melhorar, em benefício de todos e cada um dos alunos e das alunas que estão no sistema. Essa é a nossa função, é isso que nos move. E, é claro, uma comparação internacional, ela nos anima. Nos anima, porque é importante verificar como estamos, sem nos fechar a uma realidade única aqui dentro. É bom ver como que outros países entram. Assim, eu agradeço, Corine, a presença da OCDE aqui hoje, agradeço a presença sua, da Camila, e isso renova o nosso entusiasmo para continuar fazendo esse trabalho. Eu também agradeço a equipe da DED, dirigida pelo Moreno, os esforços muito grandes que nos colocam numa situação de parceiros. Esse não é um relatório do qual nós a recebemos, esse é um relatório que nós ajudamos a construir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Francisco Soares. Neste momento, fará uso da palavra o Sr. Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do Ministério da Educação. Eu queria pedir licença ao nosso presidente para saudar primeiro todos os servidores do INEP, a comunidade acadêmica que se encontra, os nossos jornalistas, todos aqueles que trabalham pela educação desse país. Saudar o nosso presidente Chico Soares, presidente do INEP, dizer do reconhecimento do trabalho que ele vem fazendo à frente desse Instituto, que tem um grande desafio, como já foi falado, no Brasil, e tem cumprido esse desafio, eu tenho muito orgulho de ter passado por essa casa dois anos como presidente do INEP, onde eu pude testemunhar o trabalho, a dedicação, o comprometimento de cada servidor, superando as dificuldades, mas fazendo com que o Brasil avance na educação. Saudar o Moreno, que representa exatamente esse servidor do INEP, comprometido, dedicado, e que faz com que o Brasil possa deixar de ter opiniões sobre educação para ter dados sobre educação. Isso é muito importante, porque opiniões sobre educação são bons para debate, é importante que tenhamos. Mas, quando se tem dados e mais, o INEP é capaz de pegar o dado, transformá-lo em informação e essa informação é conhecimento. Para que esse conhecimento? Para que nós melhoremos as nossas políticas públicas de educação. É para isso que nós temos dados, não é para avaliar, dizer que a escola A é melhor que a B, que o país A é melhor do que o país B. Avaliação e educação não é isso. Avaliação e educação é permitir que nós avancemos a partir de dados que nós temos. Saudar muito a Corine Heckman e agradecê-la pela presença no Brasil. Eu estive, a semana passada, eu estive na OCDE tratando algumas coisas da educação brasileira e fiquei muito feliz quando o Andreas me disse que nós estaríamos, Corine, em 15 países fazendo esse lançamento. E, como o Chico já disse, é a primeira vez que se faz isso aqui na América do Sul e no Brasil. É muito importante que seja feito aqui no INEP. O INEP, Corine, talvez seja o exemplo único no mundo de um instituto proposto pelo Anísio Teixeira, dentro da concepção que o Anísio Teixeira tinha de educação, que no Brasil tem uma responsabilidade, talvez seja a única autarquia, que ela pensa e faz. O INEP tem essa capacidade de pensar a educação superior, pensar os dados educacionais, da educação básica, fazer avaliações, mas ele também faz, ou seja, não é um instituto que gera somente estatístico, que é muito bom gerar as estatísticas, mas é muito bom quando o Instituto participa efetivamente, também fazendo e nos ajudando a transformar a educação brasileira. Por isso, eu queria trazer aqui e deixar a saudação do nosso ministro Aloysio Mercadante, que deixa a todos vocês, ao Chico, aos técnicos e ao CDE, o agradecimento por esse trabalho que vocês vêm realizando. Sempre que nós temos lançamentos de dados internacionais, e o Brasil decidiu entrar nessa comparação, nós percebemos o quanto o Brasil tem ainda que fazer. E, lamentavelmente, nós ainda vemos uma exploração, o que é legítimo, porque a má notícia é que é a notícia boa, em alguns casos. Então, sobre educação, nós pegamos os piores indicadores e nós vamos dizer o que o Brasil ainda falta fazer. Claro que nós temos que conhecer as nossas dificuldades, por isso que os dados são importantes, para que nós possamos avançar. Você precisa conhecer os seus dados, saber o que precisa ser feito, para gerar políticas públicas em parceria com os estados e municípios, com a sociedade, para o avanço do nosso país. É isso que nós queremos, todos aqui para isso. Mas, quando nós observamos, e eu quero me afastar completamente de qualquer concepção política, partidária ou ideológica, para dizer que, desde o governo Itamar Franco, o Brasil vem avançando muito em educação. Mas vem avançando muito em educação. Graças ao trabalho desses governos, a partir do governo Itamar Franco, poderíamos ter até recorte no exterior, mas eu quero pegar, quando tivemos o ministro da Educação, Murilo Ringel e outros, enfim, o Brasil avançou bastante em educação, tomou algumas decisões que foram fundamentais para o Brasil, começou a fazer o diálogo mais estruturado com os estados e municípios, porque essa é a característica do Brasil, a partir daí, se nós formos observar os nossos avanços, graças ao trabalho do professor lá na ponta, dos secretários municipais, secretários estaduais, enfim, do governo federal, todo mundo trabalhando, o Brasil avança muito. Só que nós temos muito o que fazer. Mas vamos pegar um indicador de sucesso, e eu conversava isso, viu, Corine, com o Andréas, lá na OCDE, agora recente. Você observa alguns países da OCDE que já se observam uma geração que é inferior, em termos educacionais, à geração anterior. Eu estou falando de países desenvolvidos. Ele me deu alguns dados, que evidentemente eu não vou relatar, porque a OCDE vai mostrar isso no momento certo. Mas olha, olha a preocupação, você tem uma geração, e nós estamos falando de países desenvolvidos, você tem uma geração que, qualitativamente, quando você tem as medições estatísticas, ela é inferior àquela geração passada. No Brasil, nós temos um grande avanço na geração atual em relação à geração passada. O ensino médico talvez seja o nosso maior desafio, os dados são surpreendentes. Nós tínhamos a geração do Moreno, de 55 a 64, ou você já passou da faixa do Moreno, já está mais de 64? Não, o Moreno está na faixa ainda. Então, essa geração, só 28% tinham feito o ensino médio, 28%. Aí a geração de 25 a 34, a geração do Chico, 25 a 34. Sabe quantos fizeram o ensino médio, gente? 61%. Isso é um avanço. Não dá para nós não reconhecermos isso, que nós temos uma geração diferente. Isso é bom para o país. 61% é o que nós queremos, não, nós queremos mais, mas nós estamos avançando, porque educação não é corrida de 100 metros, a educação é maratona. Você não vai fazer uma ação agora e ter o resultado daqui a duas semanas. Eu acho que nós temos, e a sociedade tem, a imprensa tem, nós aceitamos isso, tem que cobrar mesmo do governo. Nós temos que ser cobrados, isso é importante. Mas eu acho que para o país e para a sociedade não é mérito de governo, é de decisão do país. Nos últimos anos, o avanço é surpreendente. 3% que nós fizemos na educação superior é extremamente difícil você conseguir, de 25 a 64 anos, o pessoal que tinha educação superior e nesse período que nós estamos medindo, aumentou de 11% para 14%. Gente, isso é um avanço fantástico, nós estamos melhorando as nossas gerações. Isso é muito bom. No PISA, nós avançamos. Agora, quando você olha no geral, nós temos muito o que fazer, mas o fato importante, o Brasil vem avançando gerações em termos de educação e nós temos que continuar a fazer isso. Agora, olhando mais fortemente para os dados, observando os desafios que nós temos pela frente, observar o nosso Plano Nacional de Educação, eu costumo definir pátria educadora, para mim, pátria educadora é o Brasil decidiu aprovar o seu Plano Nacional de Educação por unanimidade no Congresso Nacional, independente de qualquer disputa política ideológica que foi aprovada por unanimidade, foi sancionado pela Presidenta da República. Ele tem metas quantitativas e qualitativas. Se nós cumprirmos essas metas em 10 anos, nós somos uma pátria educadora, que nós temos um grande avanço geracional. Olha o Plano Nacional de Educação e as metas que lá estão, se nós cumprirmos, e é muito bom que o Brasil já tenha essa maturidade para avançar. O Plano Nacional de Educação tem 19 metas, mais uma que financia as outras 19. Nós ficamos discutindo só essa. Na realidade, nós temos 19 deveres de casa para fazer com as suas ações e estratégias. Nós temos 19 metas. Certo? Aí nós estamos dizendo o seguinte, para fazer essas 19 metas, eu preciso de 10% do PIB. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, eu quero financiar da melhor forma possível essas 19 metas acima. Muito bem, nós não podemos nos distrair só com esse percentual do PIB. Até porque o esforço será grande, o Brasil vem avançando o seu investimento em educação e o problema e o desafio que nós temos está apontado nesse relatório. O Brasil hoje já está aportando agora em 2015 6,2% do PIB na educação. É isso, não é, Moreno? 6,2% do PIB. É acima da média OCDE. Estou falando de 2015. O relatório ainda apresenta, ele é 2013, portanto, os números são inferiores, parece que é 5,7, se não me engano, que está no relatório. Mas o Brasil está avançando. Nós temos uma meta intermediária de T7 em 2016, vamos lá. Para nós chegarmos a esse número, nós estamos falando de orçamento, orçamento do Ministério da Educação, orçamento dos municípios, orçamento dos estados, nós vamos ter um grande desafio. Então, o que nós queremos fazer? E todo brasileiro está consciente disso, nós queremos fazer essas 19 ações e vamos fazê-la buscando os recursos para financiar. Mas o relatório aponta e o Chico abordou isso aqui. O nosso per capita de educação é cerca de um terço do que o OCDE aplica. Não é o quantitativo, é porque o Brasil, e nós ainda temos que fazer uma inclusão imensa, dos jovens de 15 a 17 anos, 15 a 17 anos, que estão no ensino médio, são 54% no ensino médio. Agora, de 15 a 17, que estão em qualquer, com defasagem, idade séria e tal, nós temos mais, nós chegamos quase a 90%, se não me engano, o número é esse. mas, veja, nós temos um desafio grande para o ensino médio. Na educação superior, de 18 a 24, que concluíram ou que estão cursando, nós temos 21%, 20,6% o último número, nós precisamos chegar a 33%. Então, nós vamos ter que fazer esse esforço. O Brasil conseguiu também corrigir algumas distorções. Há alguns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, nós investíamos 11 vezes mais no ensino superior per capita do que na educação básica. Hoje, é em torno de 3,8%, inferior a quatro vezes. Então, a boa notícia aqui para todos nós é o que nós, como nação, como sociedade, fizemos nos últimos anos, deu efeito, trouxe resultados importantes para o país. E qual o grande desafio para nós que aqui estamos, independente de termos funções no governo, mas como sociedade, independente do nosso pensamento teológico, político, enfim, o desafio é o tanto que temos que fazer pela frente. Porque o que nós estamos falando aqui? Por que a comparação internacional, o Moreno falou, o Chico falou, por que ela é importante agora? Veja bem, nós estamos falando de produtividade, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de nos posicionarmos, o Brasil tem uma produtividade que, infelizmente, é muito abaixo dos países do CDE, em todos os sentidos. E isso impacta o quê? Eu não estou falando só de desenvolvimento econômico, que é uma variável do desenvolvimento, mas nós temos o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento ambiental, tudo isso está atrelado aos avanços que nós demos na educação. Um desafio que se soma a tudo isso é que nós estamos mudando a nossa demografia, nós estamos envelhecendo, quer dizer, então a gente precisa atuar mais fortemente. Mas eu digo para vocês que, como brasileiro, como alguém que trabalha na educação por mais de 30 anos, e, repito, não estou falando aqui como membro do governo, eu acho que o Brasil tem muito que se orgulhar do que fez, mas ainda temos muito o que fazer. Parabéns ao CDE, que consegue fazer uma coisa que eu acho fundamental. Eu acho que nós podemos gerar dados e podemos sair com esses dados, fazendo cartazes, faixas, e simplesmente fazermos movimentos opaciados a favor da educação. O que é difícil é gerar dados e propor políticas públicas, discutir, e, como o Moreno também já disse aqui, é o CDE fazer isso em parceria com os institutos, os países, com aqueles que trabalham em educação. Então, queria agradecer ao CDE por estar aqui presente, Corino, muito obrigado pela sua presença, e parabenizar mais uma vez ao Inep, e eu queria parabenizar aqui a todos os professores e os professores desse país, que, apesar... O Andréas tem uma frase que eu acho fantástica, Corino, ele diz assim, nenhuma escola é melhor do que a qualidade de seus professores. Esse avanço que nós tivemos na educação é graças à dedicação e ao comprometimento dos professores, e eu poderia até dizer que nós temos que cada vez mais oferecer condições para que nós avancemos ainda mais. essa é a nossa função agora como gestores públicos e principalmente na área da educação. Parabéns a todos e muito obrigado ao CDE por estar conosco nesse momento tão importante. Muito obrigado. Obrigado, senhor Luiz Cláudio. Neste momento, desface a mesa de abertura. Agradecemos as autoridades presentes e solicitamos que ocupem seus lugares. A senhora Corine Heckman, analista da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, permanece para proferir sua apresentação. Convidamos também a senhora Camila de Moraes, consultora da OCDE, para proferir sua fala sobre os resultados do EAG 2015. Com a palavra, a senhora Corine Heckman. Obrigada, senhora Corine Heckman. Obrigada, muito obrigado a todos. Obrigada, senhor Costa, senhor Soares, senhor Muno, pela ótima recepção da OECD hoje. e nós estamos muito orgulhos de estar lá para o 25º lançamento do Panorama de Educação e eu vou introduzir um pouco do que a gente está fazendo na OCDE em termos de educação e a Camila vai apresentar o relatório principal dos resultados dos brasileiros no Panorama de Educação. Deixa eu te lembrar da importância da educação para a OCDE. A educação e a habilidade têm um papel central na agenda da organização como em todas as sociedades. Nós vimos durante a apresentação hoje de manhã a importância para o Brasil também. Providenciar oportunidades de educação de alta qualidade para todos é necessário para ter mais produtividade e crescimento econômico e melhor padrão de vida. mas investir na educação e capacitação não automaticamente traduz em melhores resultados. Algumas políticas funcionam melhor que outras. Portanto, é crucial para os políticos entender os pontos fracos e fortes dos sistemas educacionais e compartilhar experiências de políticas e aprender dos melhores exemplos dos sistemas educacionais atuais. é precisamente para ajudar governos nesse difícil exercício que publicamos o panorama da educação nas últimas duas décadas e meio. Senhoras e senhores, o panorama da educação fez 25 anos. Durante sua vida, o interesse na comparação internacional sobre a educação tem crescido enormemente. 25 anos atrás, muitos países consideram que a educação era um aspecto muito local, muito ligado ao seu contexto específico para poder ter uma comparação internacional. Mas, o progresso enorme em técnicas estatísticas e técnicas de coleta e processamento de dados tem permitido ao OCDE para melhorar e expandir seu trabalho estatístico comparativo. Agora, é considerada a principal referência internacional na educação. Mas, as mudanças no mundo da educação não são só de natureza técnica. Por um quarto de um século, o panorama da educação tem documentado a velocidade estonteante na qual os sistemas de educação têm se expandido. Quando a primeira edição do relatório foi publicada, a educação superior ainda era reservada para uma pequena minoria. Agora, cerca de 41% entre 25 e 34 anos nos países OCDE terminam sua educação com um bacharelado. Essa edição desse ano do panorama da educação mostra que, se a educação vai continuar a expandir, os políticos têm que abordar duas questões importantes. como superar a desigualdade educacional, isso estava na fala do senhor Costa hoje de manhã, e melhorar oportunidades de educação de alta qualidade para todos. E, a segunda, como financiar essa expansão e melhorar a eficiência em uma era de orçamentos cada vez menores. O sonho de educação de qualidade para todos ainda não é uma realidade. Desigualdades persistem na educação e eles têm sérias consequências para os mercados de trabalho e as economias. Em 2014, menos de 60% dos adultos sem educação superior tinham emprego, comparado com mais de 80% dos adultos que tinham educação superior. Desigualdade de educação também traduz em diferenças em salários e tem repercussões que duram a vida toda. a edição desse ano do panorama de educação também mostra as dificuldades que os governos têm em financiar a educação. O setor de educação tem sentido um impacto retardado da crise econômica global de 2008. Entre 2010 e 2012, quando os PIB começaram a crescer de novo, gastos públicos e a educação caiu em mais de um terço dos países da OCDE. Como consequência, muitos países tiveram o desafio de fazer mais com menos fundos públicos. A OCDE está pronta para ajudar países a aprender um do outro para maximizar o valor do dinheiro na educação. Vamos falar rapidamente sobre o Brasil. Como foi dito hoje de manhã, o Brasil tem feito progresso significativo no acesso à educação. O acesso à educação tem aumentado especialmente entre os jovens e as pessoas com renda mais baixa. Como em muitos outros países, providenciando educação inclusiva de alta qualidade é crucial no Brasil. Reformas propostas no Plano Nacional de Educação de 2014 estabeleceu as metas do país para a educação na próxima década. Vou te lembrar de algumas dos deveres de casa que vocês têm. Maior investimento na educação, aumentar o investimento para 10% do PIB, fazer a educação infantil universal para crianças de 4 a 5 anos até 2016 e assegurar que pelo menos a metade dos crianças de 3 anos ou menos também têm acesso à educação à creche ou à educação infantil, triplicar as vagas para cursos técnicos, aumentar o número dos detentores de mestrado para 60 mil e doutorado para 25 mil, aumentar o salário dos professores para atingir paridade com trabalhadores com níveis similares de educação. Essas reformas estão andando em um bom passo. Como foi mencionado, é uma maratona e os desafios também são para expandir o acesso à educação superior para uma parte mais ampla da população e assegurar que todos os estudantes recebem o apoio necessário para serem bem sucedidos. nós falamos sobre as metas, mas vai ser difícil porque você já tem mais de 60% de pessoas no ensino superior, então manter um gasto por estudante no mesmo nível vai ser um desafio para o Brasil. novamente, como foi dito hoje de manhã, tem algo muito importante para assegurar que os professores estejam no centro dessas reformas porque eles são os parceiros chaves para melhorar a educação. eu vou concluir com o futuro da educação, falando do futuro da educação. O mundo da educação tem mudado enormemente, como eu falei antes, e vai continuar a evoluir ao mesmo passo no futuro. Essa nova edição do Panorama da Educação é publicada apenas algumas semanas após os líderes mundiais terem definido as ambições globais para os próximos 15 anos adotando 17 metas de desenvolvimento sustentável no Cúpula das Nações Unidas em Nova Iorque. A educação é uma pedra fundamental da agenda do desenvolvimento sustentável e a meta da educação é para assegurar educação de qualidade inclusiva e igualitária para todos e promover oportunidades contínuas de crescimento para todos até 2030. Nos anos futuros os MDS da educação e os indicadores vão ser plenamente integrados nos mecanismos de coleta de dados do OECD relatórios e análise incluindo na publicação de Panorama da Educação. Fazendo isso vamos assegurar que essa publicação importantíssima que é usada como referência por muitas pessoas em todo o mundo vão continuar a estabelecer o padrão para mensuração e monitoração do progresso global na educação. Muito obrigado por sua atenção. Vou passar a palavra para a Camila. Bom dia a todos. Eu agora vou apresentar alguns dos resultados dos principais resultados do relatório Education at a Glance e em particular alguns dos resultados mais relevantes para o Brasil. Nessa apresentação eu vou tratar de três grandes temas que estão presentes no relatório que é equidade tanto em termos de escolaridade quanto no mercado de trabalho o financiamento da educação e a profissão docente. Então no primeiro tema sobre equidade se olharmos os dados do Brasil principalmente se olharmos os dados de forma estática essa dinâmica poderia perpetuar a desigualdade social pelas razões seguintes. Uma proporção muito pequena da população no Brasil concluiu o ensino superior. Somente 14% da população tem ensino superior. E o que podemos ver nesse gráfico coloca o Brasil entre os países com o pior desempenho nesse indicador com uma das menores proporções da população com ensino superior. e do outro lado ainda 54% da população não concluiu o ensino médio que de novo é acima da média dos países da OCDE. Além disso dentre os poucos que se matriculam no ensino superior a grande maioria o faz em instituições privadas. 74% dos alunos do ensino superior estudam em instituições privadas no Brasil. Isso é quase exatamente o contrário do que acontece na média dos países da OCDE onde em média 70% dos alunos estudam em instituições públicas. Existe uma relação entre a proporção da população que tem ensino superior e o nível de disparidade de renda. A diferença de renda entre trabalhadores com ensino superior e aqueles que tem apenas ensino médio. Nesse gráfico podemos ver essa relação justamente quanto menor a proporção da população que tem ensino superior maior tende a ser a disparidade de renda. E podemos ver o Brasil que fica ainda mais claro nesse próximo gráfico onde vemos justamente essa disparidade de renda. Um trabalhador no Brasil com ensino superior ganha 140% a mais do que um trabalhador com apenas ensino médio. Esse prêmio salarial é ainda maior para os trabalhadores que têm mestrado ou doutorado que ganham em média 350% a mais do que um trabalhador com apenas ensino médio. Esse prêmio salarial é quase três vezes maior do que o que acontece em média nos países da OCDE tanto para a graduação quanto para mestrado e doutorado perdendo apenas para o Chile como podemos ver no gráfico. Porém, essa situação está mudando porque as taxas de escolaridade da população mais jovem como já foi apontado aqui vem aumentando consideravelmente. Nesse gráfico podemos ver a proporção da população que concluiu ao menos o ensino médio. Entre a geração de 55 a 64 anos apenas 28% da população concluiu o ensino médio. Porém, entre a geração mais jovem de 25 a 34 anos essa proporção cresce para 61%. Esse aumento de mais de 30 pontos percentuais é impressionante e um dos maiores entre todos os países estudados como podemos ver no gráfico também. Aqui vemos a mesma coisa a proporção da população de 25 a 34 e de 55 a 64 mas dessa vez com o ensino superior. De novo, vemos que houve um crescimento entre as gerações mas um crescimento menor de apenas quatro pontos percentuais. Porém, esse crescimento já é um reflexo do crescimento que está acontecendo na conclusão do ensino médio. Além disso, o Brasil vem fazendo grandes avanços no que se refere à educação infantil. Quase um terço das crianças de dois anos estão matriculadas, frequentam escolas e 51% das crianças de três anos estão matriculadas. Como podemos ver no gráfico, isso é ainda abaixo da média da OCDE, porém, vem avançando. esse gráfico é especialmente importante em vista da meta um e dois do Plano Nacional de Educação. E, apesar de não estar mostrando no gráfico, entre crianças de seis a 14 anos já existe uma taxa de frequência de 95%, que é perto do que a meta do Plano Nacional de Educação pede. Agora, ainda no tema de equidade, gostaria de falar um pouco sobre a desigualdade de gêneros que continua alta no Brasil. Esse gráfico mostra a diferença de renda entre homens e mulheres trabalhadores. No Brasil, tanto entre os que têm ensino superior quanto entre os que não concluíram o ensino médio, mulheres ganham significativamente menos que homens. E essa diferença é a maior entre todos os países estudados, como podemos ver o Brasil, o primeiro no gráfico. Entre os que têm ensino superior, mulheres ganham apenas 62% do que os homens ganham. A menor proporção junto com o Chile. E agora nós temos o que chamamos a população neném. Entre a população jovem, entre 20 e 24 anos, aqueles que nem estudam e nem trabalham. De novo, podemos ver uma diferença considerável entre a proporção de nenéns que são mulheres e que são homens. A diferença, e esse gráfico está na ordem, da diferença entre homens e mulheres, de novo, é muito grande e acima da média da OCDE aqui no Brasil. Passamos agora para o segundo tema, que é o financiamento da educação. Como foi salientado já hoje de manhã, o investimento público em educação vem aumentando consideravelmente no Brasil, tanto em relação ao PIB, quanto em relação ao gasto público total. Nesse gráfico, podemos ver os dados com relação ao PIB. E vemos que, na verdade, ao contrário do que vem acontecendo na grande maioria dos países estudados e na maioria dos países da OCDE, o Brasil vem aumentando o gasto em educação em relação ao PIB, um aumento de 5% entre 2010 e 2012. Um dos maiores aumentos dentre todos os países estudados. Quando olhamos em relação ao gasto, o investimento em educação em proporção ao gasto público total, também temos uma figura, um gráfico parecido, o Brasil como um dos países que mais aumentou o investimento em educação em proporção do gasto público total, que foi um aumento de quase 7% entre 2008 e 2012. E, justamente, esse aumento constante torna o Brasil um dos países que mais investe em educação proporcionalmente. Nesse gráfico, nós temos um investimento em educação com um percentual do PIB na educação fundamental, nos ensinos fundamental e no ensino médio, que é 4,6% do PIB, sendo o Brasil o terceiro país que mais gasta nesses níveis em proporção do PIB. Quando adicionamos o ensino superior, essa proporção sobe para 5,6% do PIB e, adicionando também o gasto em educação infantil, o investimento total em educação no Brasil com percentual do PIB chega a 6,2%. Lembrando que, no Plano Nacional de Educação, existe a meta de chegar a 10%. Agora, em relação ao gasto público total, de novo, vemos que o Brasil é o terceiro país que mais investe em educação com uma proporção do gasto público total, chegando a 17%, 18% do gasto público total. Nesse gráfico, também podemos ver que essa proporção vem aumentando consideravelmente desde 2005. isso está muito acima da média de todos os países da OCDE. Agora, vamos passar para o terceiro e último tema, que é a profissão docente. Apesar do alto investimento em educação no Brasil, professores ainda encontram algumas condições desfavoráveis. Esse gráfico mostra a proporção do investimento em educação que é destinado à remuneração dos professores, que no Brasil é comparativamente menor do que na maioria dos países desenvolvidos. E isso pode estar refletido justamente no fato do salário mínimo no Brasil ser muito abaixo do que se encontra nos países desenvolvidos. Além disso, professores no Brasil sentem uma alta proporção dos professores no Brasil sentem alta necessidade de mais treinamento, principalmente, como podemos ver no gráfico, treinamento em tecnologia de informação e comunicação. 27% dos professores apontaram que sentem uma grande necessidade de mais desenvolvimento nessas técnicas que podem ajudar no ensino. Nesse tema ainda de tecnologia e informação e comunicação, é importante dizer que no Brasil hoje existem 22 computadores por aluno, o que é muito acima da média do CDE, que é apenas de 5 computadores por aluno, mas que, na verdade, representa um grande avanço desde 2003, onde existiam 34 computadores por aluno. Agora, nesse gráfico, mostramos que professores no Brasil também gastam mais tempo do que em outros países, tendo de manter ordem na sala de aula. Isso pode ser parcialmente explicado pelo tamanho do círculo, que representa a proporção de professores que indicaram ter mais de 10% dos alunos com problemas comportamentais. Então, podemos ver que o Brasil, na verdade, se destaca de duas formas no gráfico. Tanto no tamanho do círculo, ou seja, com a grande proporção dos professores que relatam ter alunos com problemas comportamentais, quanto em termos de quase 20% do tempo em sala de aula é utilizado tendo de manter ordem na sala de aula. e o que pode se esperar, esses professores também no Brasil gastam menos tempo com atividades de aprendizagem. De novo, o Brasil estando abaixo de todos os outros países. porém, conseguimos também ver já resultados positivos desse alto investimento em educação, como, por exemplo, os recursos pedagógicos nas escolas têm melhorado consideravelmente. Desde 2003, o Brasil aumentou 0,6% no índice, que é, esse índice é desenvolvido pelo relatório PISA, que mede justamente a qualidade dos recursos educacionais nas escolas e inclui a qualidade dos livros didáticos, computadores, softwares, tanto a quantidade quanto a qualidade. E o Brasil teve uma das melhoras mais significativas de todos os países estudados nesse sentido. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Agradecemos a participação da senhora Corine Heckman e Camila de Moraes. Para darmos continuidade aos debates do dia, convidamos o senhor Daniel Caspitrano, coordenador de estatísticas internacionais comparadas do INEP, para proferir sua apresentação sobre os indicadores do Brasil no EAG em perspectiva comparada. Obrigada. 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 Só fazer uma observação é um nome bem complicado mas é Capistrano em vez de Caspitrano mas é bem difícil. Bom pessoal, então antes de passar a palavra para vocês para que vocês façam questionamentos aqui para a gente. Nós acompanhamos ao vivo a divulgação do relatório Education at a Glance 2015 Panorama da Educação o documento é uma iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e traz dados educacionais de 46 países. De acordo com a publicação Brasil se destaca como um dos países onde houve o maior crescimento da proporção do investimento público voltado para a educação. Em 2012 17,2% do investimento público total foi destinado para a área. Em 2005 esse percentual foi de 13,3%. O volume de recursos que o Brasil tem investido nos últimos anos na educação básica demonstra também a escolha do país em priorizar a qualidade do ensino. No ano de 2000 o Brasil havia investido 2,4% do PIB o produto interno bruto na educação básica. Em 2012 o investimento foi de 4,7%. E agora nós vamos conferir novamente alguns números da publicação da OCDE a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre a Educação no Brasil. É importante lembrar que os dados educacionais são referentes aos anos de 2013 e 2014 e os dados financeiros são relativos a 2012. Um dos dados da publicação trata da escolarização de nível superior. Segundo o documento cerca de 10% da população de 25 a 34 anos na Bahia Ceará e Sergipe concluíram algum curso de educação superior. Já no Distrito Federal esse percentual é de 31%. O relatório mostra também o investimento público voltado para a educação. No Brasil em 2005 esse valor foi de 13,3% dos recursos. Em 2012 essa quantia subiu para 17,2%. No ano 2000 o Brasil investiu 2,4% do PIB o Produto Interno Bruto que representa a soma de todos os bens e serviços da nação na educação básica. Em 2012 esse valor foi de 4,7% do PIB. No Brasil existem em média 21 alunos por professor nos anos iniciais do ensino fundamental. Em outros países latino-americanos essa média é maior. No Chile chega a 23% e no México a 28%. Em 2008 35,6% dos professores brasileiros afirmaram ter a necessidade de formação na área de tecnologia da informação e comunicação. Em 2013 esse índice caiu para 27,5%. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. wear tchau! E aí tchau! tchau!